Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cléber Masson, quero apresentar para vocês esse livro, essa novidade. Eu vou dizer até que é uma revolução do estudo para concursos públicos, principalmente. Concursos públicos, terminologias e teorias inusitadas. Os autores aqui, sob a minha coordenação, o que eles fizeram? Eles compilaram tudo que tem de peculiar, tudo que há de diferente nas diversas disciplinas do direito. Então, não só em direito penal, direito penal, processo penal, civil, constitucional, administrativo, etc. Esse livro é único no mercado, ele tem uma característica muito própria. Tudo aquilo que cai nos concursos públicos, perguntas que foram cobradas e assustaram, intimidaram candidatos que ninguém sabia responder, os autores fizeram aqui um grande trabalho de pesquisa e coletaram todo esse material, juntaram tudo em um livro só. Então, isso facilita muito a vida de quem se prepara para concursos públicos de alto nível, principalmente. Ministério Público, Magistratura, Procuradorias, Defensoria Pública, Polícia Civil, Polícia Federal, são os principais concursos em que esse livro se encaixa. Mas esse livro também tem um aspecto muito interessante. Esse livro, ele permite o acesso até mesmo para o público leigo. Para o público leigo. Por quê? Porque ele traz essas curiosidades, esse chamado juridiquês que a gente tanto usa nesse tempo em que o judiciário assume um papel tão grande no Brasil. Muitas vezes as pessoas querem saber o que se trata uma teoria, e o que se trata uma síndrome, o que é uma nulidade, enfim, o que é uma classificação, que escutam falar na TV, no rádio, na internet, e não conseguem compreender aquilo. Os autores conseguiram fazer isso de uma forma muito síndrome, uma linguagem muito fácil, e a editora facilitou ainda mais isso com um projeto gráfico bem inovador. Aqui, no verso do livro, nós temos a chamada lupa, em que o autor mesmo, em que o público mesmo, mesmo com o livro encapado, mesmo com o livro plastificado, consegue ver como é o interior desse livro. Então, acho que dá para escutar muito essa venda, é algo bem diferente, algo que já caiu em uma semana nas graças do público e vai cair muito mais, com certeza.